Sabe para qual outra cidade a gente vai agora? Para a cidade de Picos, porque lá também as famílias se reuniram para acompanhar o desfile de 7 de setembro. As comemorações da Independência também movimentaram as principais ruas da cidade. Vamos conferir. Oi Bia, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha Bia, o que eu posso adiantar para você é que o desfile cívico-militar de Picos foi muito bonito. A cada ano se supera. O desfile teve início por volta das 7h30 da manhã, mas por volta das 6h as arquibancadas já estavam lotadas de pessoas de Picos e também de cidades vizinhas que vieram prestigiar esse grande evento que já faz parte do calendário anual aqui do município de Picos. Esse ano o evento teve como tema ações transformadoras, educação, cultura e trabalho. Foram 42 pelotões, 12 somente da área da educação, portanto 16 escolas da rede pública de Picos participaram, sendo 5 do interior e o restante da zona urbana. As escolas privadas também tiveram a oportunidade de participar esse ano desse grande evento que atrai uma multidão. O destaque da festa, como em todos os anos, fica por conta da segurança pública do município, que esse ano contou com pelotões da Polícia Militar, do Terceiro BEC, do Corpo de Bombeiros, da PRF também, que esse ano participou do desfile pela primeira vez. E para falar um pouquinho sobre a participação dos órgãos de segurança pública, a gente conversou com o Tenente-Coronel Felipe, comandante do Terceiro BEC aqui do município, e que nos traz mais detalhes sobre a participação. Vamos acompanhar. Pois é, mais uma vez, a Secretaria de Trânsito fez presente nessa belíssima festa na nossa cidade, nessa data de novo especial, que é o Sérgio Isabel. A gente viu a necessidade logo cedo às quatro, no meio da manhã, de fazer a interdição dessa avenida para esse belíssimo desfile que agora está acontecendo na nossa cidade. Olha, Bia, e esses pelotões percorreram toda a avenida Nossa Senhora de Fátima, e ao longo dessa participação, eles fizeram algumas apresentações ao longo do percurso. A gente conversou também com o Secretário de Cultura de Picos, Nicolas Carvalho, que falou um pouquinho para a gente sobre o sentimento dele em ver que tudo deu certo após essa grande realização. Vamos acompanhar. Para nós da Prefeitura, e acredito para toda a cidade de Picos, é um evento que envolve muitas escolas, muitas instituições, grande parte da Secretaria do município também, e é só gratidão em relação a esse evento. É muito magnífico, muito magnífico, muito bom participar. E o desfile foi finalizado com uma motocicleta realizada no centro de Picos, que percorreu toda a avenida Nossa Senhora de Fátima e também alguns outros pontos. Diversas pessoas estiveram reunidas prestigiando todo o evento embaixo de um sol escaldante, Bia. Mas todos estavam lá para poder reverenciar essa cultura tão forte aqui no município de Picos e que, como eu falei, a cada ano tem se superado. Por enquanto, essas são as informações, Bia. Volto com você aí no estúdio. O sol escaldante, aliás, era um detalhe, né? A gente também está acostumado. A gente viu algumas imagens do desfile de Teresina. O sol também não estava para brincadeira. Mas eu adorei as suas imagens. Vamos colocar um pouquinho, gente, daquelas imagens da polícia também desfilando, das crianças lutando capoeira. E eu estou impressionada com a quantidade de pessoas que estavam na cidade de Picos acompanhando os desfiles. As imagens estão aparecendo aí na sua tela. Desfile belíssimo.